Olha que bonitinho, gente. A atleta do Santa Mônica aqui me perguntando, dá muito trabalho montar tudo isso daqui? Ela se referindo aos equipamentos da transmissão. Eu cheguei ontem no clube para começar a montagem, duas horas da tarde. Eu saí aqui do clube, eram 15 para as duas da manhã de hoje. Às 15 para as sete, eu já estava aqui. Eu dormi menos de três horas. E ainda tive que levar um colaborador em Colombo, outro lá no Água Verde, e eu moro perto do Parque Barigui. Então, eu passei mais tempo de carro levando toda a minha equipe do que eu tive de tempo de cama, de descanso, na minha própria casa. E 15 para as sete, eu estava aqui. Aí depois eu falo assim, ah, você gosta de fazer e falar porque você ganha muito dinheiro. Duvido que você faz por amor. E aí Obrigado.